Fala, brazucada de plantão! Beleza? Hoje eu vou falar pra vocês sobre crédito. Crédito nos Estados Unidos. Sim, crédito é melhor do que dinheiro. E quando eu falo pra vocês que crédito é melhor do que dinheiro, não é no sentido figurado, não. É verdade mesmo. Se você tiver um bom crédito aqui nos Estados Unidos, meu amigo, as portas abrem pra você como as portas da esperança. Nossa, essa foi fundo. Não importa se você tem o Social Security ou se você tem o Tax ID Number. Como que você faz pra começar o crédito nos Estados Unidos? Primeiro passo é entender que o crédito é feito e regularizado por agências que todos os meses recebem reportes de onde você tá financiando alguma coisa ou fazendo pagamentos de alguma coisa. Existem, eu acho que, três companhias de crédito que todos os meses recebem o repórter daquela empresa onde você tem algo financiado ou alguma coisa que você paga prestação. É essa constância de repórteres que eles mandam pra lá que vai fazer com que o seu crédito suba e desça. Vai fazer também eles entenderem que você é um bom pagador, que você é responsável. E é lógico, quanto mais responsável você for em pagar as suas contas em dia, mais alto o seu crédito vai subindo, maior sobe a confiabilidade que o banco ou a outra instituição que você vai financiar o próximo carro ou o próximo cartão de crédito vai ter em você e também vai começar a chegar mais aplicações pra que você tenha taxa de juros menores. Vamos dar um exemplo. Um cliente meu comprou um carro há três anos atrás com Tax ID e financiou no banco, ok? O banco que eu trabalho com ele aceita que você faça o financiamento com Tax ID ou você pode fazer também com o social. No caso desse cliente em particular foi com Tax ID. Quando ele fez o financiamento, ele pegou uma taxa de 15,75% ao ano. E naquela altura eu disse pra ele, olha, mantenha seus pagamentos em dia, não só os pagamentos do carro, mas tudo que você tem associado ao seu Tax ID, que naquela altura ele tinha um cartão de crédito do Bank of America, né? Se você chegar no Bank of America e dá a eles um depósito, você recebe um cartão de crédito, o valor daquele depósito, ou mais um pouco, e depois de um ano eles te devolvem esse valor e você continua com o crédito, ele vai subindo de acordo com a sua responsabilidade em pagar em dia. Ele fez exatamente aquilo que eu disse pra ele. pagou as contas deles em dia, pagou as prestações do carro em dia. Ele também fez uma coisa que é muito bom pro crédito. Ele mandou pagamentos extras pro principal do financiamento no banco. Então ele ia lá no banco, chegava lá no guichê e falava, olha, a minha prestação é 250 dólares por mês, mas eu queria pagar a prestação e eu queria dar mil dólares pra poder abater no principal do meu financiamento. Fazendo isso, ele retirou os juros, porque ele tava pagando o carro mais cedo, mais rápido, e fez com que o repórter, no final do mês, mostrasse pras agências que regularizam o crédito, que ele não só era responsável de pagar o crédito dele em dia, mas como ele tava preocupado em pagar o veículo mais rápido. Não só ele tá cumprindo com a obrigação dele com o banco, mas também ele tem uma preocupação em pagar aquilo mais rápido. Não recomendo ninguém a comprar um carro e pagar ele antes de um ano. É ideal que você fique pelo menos um ano com o veículo, um ano e dois meses, pra que o banco veja que você é responsável. E o que aconteceu? Ele voltou na loja e agora ele comprou um outro carro. Lembre-se que no primeiro carro ele pegou uma taxa de juros de 15,75. Três anos depois, ele financiou um novo carro. E ele agora pegou 3,75. Gente, 3,75 mostra exatamente o que eu tô falando pra vocês de responsabilidade, de se preocupar em ter as contas em dia. E, óbvio, né, não dar um passo maior do que a perna, porque, às vezes, a gente chega em determinados locais e é muito fácil a gente assumir uma dívida, porque naquele momento as suas condições te permitem fazer aquilo. Mas a gente tem que sempre pensar na frente. E se acontecer alguma coisa? Essa prestação ainda vai estar confortável pra que eu continue pagando e não danifique o crédito que é tão difícil da gente construir? E foi o que ele fez. Então, o carro que ele comprou, dessa vez, foi aí, eu acho que 28 mil dólares. Ele financiou desse carro 25 mil. Gente, em 72 meses, ele vai pagar apenas 2.900 dólares de juros. 2.900 dólares de juros num financiamento de 6 anos é muito barato. Tipo, é ridículo de barato. Mas ele só pôde ter essa possibilidade graças à responsabilidade que ele teve de manter as contas em dia e não deixou que atrasasse as prestações. Então, como vocês podem ver, o crédito é melhor do que dinheiro, porque você tendo um bom crédito, você vai ter muito mais facilidades pra comprar carros, conseguir cartão de crédito, mais na frente comprar a tão sonhada casa aqui nos Estados Unidos. E ainda mais pra se comprar uma casa, você tem que ter um crédito muito bom. Ah, Rodrigo, mas o meu amigo comprou uma casa e o crédito dele nem era tão bom assim. Ele comprou. É, mas você há de convir comigo que se seu crédito estiver muito bom, ajuda mais ainda. Principalmente numa casa e principalmente aqui em New Jersey, que não é muito barato uma casa. Há de convir que é alguns centenas de dólares. Indiferentemente se você está chegando aqui agora, indiferentemente se você já vive aqui há muito tempo, principalmente aquelas pessoas que são duronas. Eu pago tudo e a vista, meu negócio é cash. Deixa esse coração seu duro de lado um pouco. Comece a comprar as coisas em pagamento. Comece a fazer financiamento. Se você tem lá na frente a pretensão de comprar uma casa ou se você lá na frente tem a pretensão de fazer compras que exigem crédito, se preocupe hoje em começar a fazer o crédito. Porque não é do dia pra noite que se constrói um crédito. Um crédito se constrói com muita, muita, muita luta. Pro crédito cair é um, dois, três. Basta você começar a parar de pagar as coisas, atrasar. Bem, o que é considerado um crédito ruim? Quatrocentos e pouco é um crédito muito ruim. Quinhentos e pouco é ruim, mas começa a ficar mais ou menos. Seiscentos e pouco é mais ou menos, mas está querendo ficar bom. Setecentos e tanto já é bom. Oitocentos e carambado é bom pra caramba, é ótimo. Muito difícil você ver uma pessoa com crédito de oitocentos e tal, porque você tem que ser muito responsável mesmo. Geralmente as pessoas que têm um crédito tão bom assim, são pessoas que se responsabilizam em deixar as contas para serem pagas nos pagamentos automáticos. E fazendo assim, você jamais vai atrasar um pagamento. Mas tem que ter o dinheiro lá pra poder pagar, né? Senão faz vergonha. Se você tem a pretensão de ficar aqui nesse país, de construir uma vida próspera aqui nesse lugar, que você se preocupe com o seu crédito. Então é isso, basicamente é isso. Se você tem alguma pergunta que queira saber aqui dos Estados Unidos, como funcionam as coisas, eu vou ter o maior prazer em respondê-las pra você da melhor forma possível. Pode deixar aí nos comentários a pergunta que você quer saber. Quem sabe a sua pergunta não pode ser o tema do próximo vídeo aqui no canal Brazucando. E como de sempre, larga o like, liga o desgrama do sino, acompanha a gente, fala com seus amigos, porque é muito importante. Muitas dessas informações que eu estou dando pra vocês aqui, de graça, demorou muito tempo pra eu poder aprender e eu tive que aprender na marra. Então aproveite, se você tem interesse em saber mais, siga a gente aí, e vocês já sabem, né? Um abraço, tchau!